Eu sou a mãe de seus filhos, é o contrário, eu sou a mãe de seus filhos, porque você tá comigo, pronto. O que demora é essa desse carro? É, mas o ônibus, ele não tava pronto pra partir, ele foi botando os meninos, mandando eles entrarem logo pra poder adiantar. Ah não, eles marcaram sete horas, né? Verdade, sete e meia já. Não vi. Toda boa. Madriga, madriga. Vamos lá. Vamos lá.